Moisés estava naquela situação que as águas que estavam ali à disposição eram amargas, não dava para beber. Eles haviam saído do Egito e o povo murmurando, murmurando, e de repente o povo sentiu sede e Moisés encontrou águas, mas as águas eram amargas. O que fazer? Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. Às vezes a resposta das nossas orações está ali ao lado do rio. Ó Deus, as águas estão amargas, morreremos agora. Não tem como beber, não tem como saciar a nossa sede. O que fazer? Moisés, vire de lado. Está aí, jogue na água. Quantas vezes Deus tem a resposta para as nossas orações mais próximas de nós do que nós possamos imaginar? Às vezes a resposta das nossas orações está na palavra de uma criança. A resposta das nossas orações está ali no esposo, está na esposa. A resposta das nossas orações está ali na leitura da Bíblia. A resposta das nossas orações está ali na leitura das mensagens. Está em ter uma vida santificada. Porque nós estamos nos envolvendo, nos envolvendo, nos envolvendo na tecnologia, nos envolvendo, nos envolvendo, nos envolvendo no trabalho e nos envolvendo, nos envolvendo. E não estamos vendo que estamos sendo sugados para que não tenhamos tempo de ler. Para que não tenhamos tempo de ouvir a palavra de Deus. Para que não tenhamos tempo mais de ter companheirismo com Deus. Não só nos cultos. Êxodo capítulo 15 diz assim. Deus dizendo ao povo. Se ouvir desatento a voz do Senhor. A voz do Senhor teu Deus. O povo regozijou. As águas tornaram potáveis. O problema foi resolvido. A murmuração acabou por um tempo. E Deus então disse. Se ouvir desatento a voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante de teus olhos. E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. E guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara.